o sistema do sistema do ar-condicionado molecada quer ver você liga a chave o caminhão vai dar partida sozinho quer ver se o cara tivesse dormindo e não precisa acordar você vem aqui ó e ver o whatsapp quer ver ó ó vou ligar aqui ó quer ver o caminhão vai dar partida sozinho aí você vem aqui ok ó lá ó interior conforto tá off vou pôr one dá ok ó quer ver vai dar partida sozinho caminhão ó o ar tá ligado ó lá deu partida a partida sozinha o caminhão acelera quer ver ó 10.000 giro ó o ar-condicionado aí o cara tá dormindo o cara tá dormindo e não precisa levantar da cama vai lá atrás também lá atrás tem ar automático da partida ele fica sozinho e segue nós aí cristiano farei a vulga mano cabeça o brabo aqui tem ar ó e você põe para gelar aí o caminhão fica igual o ar-condicionado de casa ele liga e desliga sozinho e ele vai chegar na temperatura aí ele afoga o cara não precisa ficar levantando para ligar o ar-condicionado que é tá positiva aonia a luz positiva top em Obrigado.